Pessoal estamos aqui em Rolândia no ferro velho do Rufino e ele tem um monte de carros e peças aqui para você a seguir as imagens que a loja dele onde você explica e o povo daqui de Rolândia e quem vai assistir esse vídeo aí aqui é a nossa loja né aonde que nós atende os clientes atendemos os clientes aqui você veja bem ele vai filmar tudo aqui dentro para vocês verem pode vir aqui que nós atendemos certinho para vocês, carburador, arranque, distribuidor, lanterna, lanterna mostra aqui o distribuidor, carburador ali tem o distribuidor, virabrequim, virabrequim traz aqui para vocês verem aqui são os alternador que dos carros nós tiramos e guardamos aqui na parqueleira para não manhar várias marcas, várias marcas, aqui os arranque arranques, arranques é vamos ali para o fundo então esses aqui são os carros batidos que nós compramos para recuperar né e também é para desmanchar para tirar peças aquilo que não serve nós pegamos damos baixa e para tirar as peças esses que dá para recuperar nós recuperamos o enemo pronto se você tem o seu carro batido pode ligar aqui para nós aqui que nós vamos até aí avaliar o teu carro e e compramos ele olha só vamos ver aquela arranque essa é sua essa você vai recuperar essa foi aquela arranque que bateu lá no sinaleiro que matou as duas pessoas bateu no monza então eu comprei ela vai recuperar vou recuperar ela e para vender flex né é flex logo logo vai estar a venda aqui pronta aí você me chama para anunciar que arranque tem muita procura né pessoal isso o rufino também fabrica aqui na empresa dele essas carretas o preço é dois e meio tem algum desconto para quem ligar falar que assistiu tem um desconto sim olha se falar que assistiu no canal farina pode vir aqui tem um pequeno desconto e aqui esse aqui já e o negócio do chicote aí é sem a parte elétrica aí a pessoa faz a parte elétrica em uma alta elétrica e se quiser ir para cá também ele procura jeito de ir para cá aqui são a parteleira do distribuidor de todas as marcas várias marcas ali é os módulo pode imponhar isso aqui aqui só é central os módulos do carro bobina essas coisas tá tudo aqui nessa parteleira e o que você não vou ver no e o que você não tem aqui ligou você vai atrás então aproveita e deixa o teu endereço e o telefone aqui nós estamos na Ayrton Rodrigues Alves 1059 Rolândia Rolândia o telefone é 9 98 46 45 62 repete que o povo refixo 43 Rolândia Rolândia refixo 43 Rolândia 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 Obrigado aí pelo atendimento e bons negócios aí viu Pessoal estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem se gostarem por favor comentem deem um like e compartilhem, inscrevam-se no canal. E lá está o telefone do Rufino.